E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. O que é o você que pode ser separado do físico? É um fato que você acumulou seu corpo por um certo período de tempo? É um fato que esse corpo se formou por um certo período de tempo e pode ser que eu tenha emergido como uma consequência disso, esse sentimento de eu, ao invés de eu ter o acumulado. Diga-me, você tem almoçado e jantado? Sim, eu tenho almoçado e jantado? Sim. Sim, esse acúmulo dinâmico tem comido bem, sim. Então, o que você se refere como meu corpo neste momento? É um acúmulo de comida? É um amontoado de comida? Não é uma maneira agradável de descrevê-lo, mas é isso? O que você chama de minha mente, em grande parte da experiência das pessoas, é um acúmulo de impressões depois de um certo período de tempo? Portanto, se você precisa acumular essa quantidade de impressões e essa quantidade de corpo, algo mais fundamental deve haver, não é? Houston ou Texas é uma acumulação de estradas e edifícios, mas não diríamos que existia, que Houston estava lá e eles acumularam? Não, não. Você não é um pedaço de geografia? Você não é um pedaço de geografia? Você é? Eu posso ser exatamente isso, um ser físico. Eu lhe digo porque, de minha perspectiva, isso parece ser uma possibilidade, é porque estamos do outro lado da rua, do maior centro médico do mundo, e todos os dias existem milhares de pessoas lá cuja geografia está mudando por causa de Alzheimer, ou derrame, ou tumor, ou lesão cerebral traumática. Isso muda quem elas são. Não. Não parece existir algo fundamental que resista aos danos do tecido. Veja, você está falando de pensamento e emoção? O maior erro que cometemos foi, nós demos importância demais ao pensamento humano? O que quer que você pense, está apenas acontecendo a partir dos dados limitados que você acumulou, sim ou não? Concordo. Sim. Portanto, os dados que você e eu acumulamos, por maiores que achemos que sejam, em termos do cosmo, são mínimos, não são nada. São realmente sem importância alguma. Então, a partir deste mínimo de dados que acumulamos, estamos gerando algum pensamento que pode ser útil para construirmos nossas vidas, pode ser útil para criarmos algumas coisas, pode ser útil fundamentalmente para a nossa sobrevivência e para o aprimoramento do nosso processo de sobrevivência, tudo isso. Mas isso não lhe dá acesso à vida? Pensamento e emoção são o drama psicológico que está acontecendo dentro de você. Você pode conduzi-lo da maneira que quiser. Você está falando sobre alguém ter um tumor, ou Alzheimer, ou um acidente, ou algo, e o seu drama dar errado? O drama pode dar errado mesmo sem qualquer uma dessas doenças? Pergunte às pessoas. O drama das pessoas dá errado sem qualquer acidente, ou lesão, ou doença, sem mais nem menos o drama dar errado? Diariamente, para muitas pessoas? Nós normalmente damos a isso um nome, algo como depressão, ou um surto psicótico, ou alguma coisa. Isso é negócio. Eu não estou ganhando nenhum dinheiro com isso. Estou dizendo que só existe isso. Ou as suas faculdades estão recebendo instruções suas, ou elas se tornaram compulsivas por alguma razão, está bem? Tanto o seu corpo como a sua mente, você pode conduzi-los conscientemente, ou eles se tornam compulsivos. Isso é tudo o que está acontecendo. Quer você chame isso de doença física ou de doença mental, tudo o que aconteceu foi apenas isso. Que as suas faculdades fundamentais de existência nesse planeta são o seu corpo e a sua mente. Estas duas coisas, você perdeu controle sobre elas. Então, elas podem se tornar esse tipo de doença, ou aquele tipo de doença, ou o que quer que seja. Mas, fundamentalmente, você perdeu o comando. Isso foi tudo o que aconteceu. Se o seu corpo e o seu cérebro recebessem instruções suas, você criaria depressão? Você criaria doença? Você criaria alguma coisa? Você criaria o mais alto nível de agradabilidade para si, não é? Nós certamente faríamos isso se existisse um você separado que pudesse obter esse controle. Veja, nós podemos abordar isso assim. Existe algo chamado, porque eu vejo que você continua a se referir ao meu cérebro. Se você diz meu cérebro, significa que ele é seu? O que é seu não pode ser você, certo? É um coloquialismo que usamos, porque preciso me referir a este que está aqui dentro. Eu preciso especificar de qual cérebro estou falando. Veja, quando eu digo minha mão, sei que mesmo sem a minha mão, eu ainda posso existir. Da mesma forma, se certas partes do cérebro desaparecerem, a nossa habilidade de pensar e sentir da maneira que estávamos fazendo antes pode ter desaparecido, mas ainda assim essa pessoa não desaparece. Essa é a questão. Então, se eu perder uma pequena parte do meu dedo, eu ainda sou eu, mas se eu perder um pedaço de tecido cerebral do mesmo tamanho, eu posso ser alguém completamente diferente, eu posso perder... Não, não, você está falando de personalidade? A personalidade é novamente algo adquirido? Além da personalidade, eu posso perder a memória, eu posso perder a consciência, claro. Eu posso perder a capacidade de percepcionar a realidade da maneira que faço agora. Eu posso me tornar daltônico por causa de uma lesão, por danificar uma parte específica do meu cérebro, eu perco a capacidade de entender o que são objetos. Ok, vamos a isso. Veja, suponha que alguém se torne daltônico por conta de uma lesão ou o que quer que tenha, infelizmente, acontecido. Essa pessoa ainda sabe, eu me tornei daltônico, não é? Ela ainda está lá? Isso é verdade para a pessoa que se torna daltônica, mas não é verdade para, por exemplo, uma pessoa que nasce daltônica, ela não tem sequer um conceito de que ela pode ser... que ela não tem um conceito de cor. Ou, vamos pegar uma pessoa que nasceu totalmente cega, ela não tem sequer um conceito de visão, então quem é o você para ela? Veja, mesmo uma pessoa que seja portadora de deficiência visual, que nunca tenha visto o mundo à sua volta, ela ainda existe dentro dela mesma? Ela é tão homem ou mulher quanto qualquer outra pessoa pode ser? É só que, se nós todos fôssemos cegos, nós seríamos uma sociedade muito boa sem olhos. Sim, não é? Apenas porque alguém tem e eu não tenho, em comparação eu tenho um problema. Do contrário, se nenhum de nós tivéssemos olhos, você acha que nós não teríamos encontrado o nosso rumo? Nós teríamos. Talvez não da mesma maneira, de uma maneira diferente. Ah, eu concordo totalmente, porque em tantas dimensões... Existem mamíferos que estão voando pelo, você sabe, som. Sim, bem, existem tantas dimensões para as quais estamos cegos nesse momento, então, o que chamamos de luz visível é apenas 10 trilionésimos do espectro eletromagnético existente. Nós detectamos apenas uma parte, em alguns ramos da física, parece que existem de 10 a 13 dimensões espaciais, não apenas essas três, e nós ainda estamos presos nessas. Nós estamos indo da consciência para a percepção? Mas, meu ponto é, nós já somos cegos para a maior parte do mundo, então, eu concordo com você que... Ok, então, vamos voltar à percepção. Você não pode discordar que você seja vida. Você é. Você é um pedaço de vida. Eu sou um pedaço de vida. Todo mundo é. Que tipo de personalidades adquirimos? Que tipo de gostos e aversões adquirimos? Que tipos de deuses e demônios adquirimos? Que tipos de outras coisas adquirimos? É um processo social que nos aconteceu? Um processo cultural e social? Se você tivesse nascido em uma parte diferente do mundo, isso seria totalmente diferente? Dependendo do que estamos expostos, essas são as impressões que absorvemos. Uma quantidade fenomenal de impressões. Deixando isso de lado, vamos olhar para um aspecto fundamental. O que quer que você acumule, você pode apenas reivindicar, é meu. Você não pode dizer, sou eu, não é? O que quer que você acumule? Como assim? Você quer dizer seu corpo? Você disse... Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu posso dizer, resta é a minha cadeira? Se eu sentar aqui todos os dias e então disser isto sou eu, então existe um problema? Eu penso que é possível que exatamente isso aconteça. Que as coisas que este pedaço de vida pode vir a controlar se tornem eu. A razão pela qual eu penso nisso como sendo a minha mão é porque está, na maior parte do tempo, sob o meu controle. Minha mão está ok sem problemas? Minha mão está ok? Eu é o problema? O que você disse, eu? Minha mão significa que pertence a você, sem problemas com isso? Quando isso se torna eu, então isso leva a uma completa distorção da percepção? Ok, acho que eu... Então, você está falando sobre identidade, com o que você se identifica. Sim. A natureza da mente é tal que ela busca por algum... Porque... o intelecto humano e a inteligência humana romperam um certo vínculo que estava lá para todas as outras criaturas para que elas pudessem funcionar como uma máquina automatizada por meio de um certo processo instintivo. O que aconteceu com o ser humano no processo evolutivo foi que o ser humano rompeu com esse processo instintivo e passou a existir uma inteligência que tende a funcionar conscientemente. Mas funcionar conscientemente significa que cada momento da vida é uma descoberta, o que é assustador demais para muitas pessoas. Então, a melhor coisa é se identificar com algo que lhe dê algum senso do que você é. Mas esse senso do que você é, que você assumiu para si, com base no seu contexto social e cultural, o que você assumiu, faz sentido para o seu processo de sobrevivência, mas não para o processo exploratório. Ele não explora a vida. Ele mantém você. São. É um bom consolo. Ele mantém você. Ele ajuda você a dormir bem à noite, mas não desperta uma dimensão diferente de conhecimento. Não desperta a possibilidade de explorar dimensões que ainda não estão dentro de você? Portanto, se isso tiver que acontecer, a coisa mais importante é ser capaz de se sentar aqui sem se identificar com nada. Quando eu digo que é tão duro se manter sem ter recebido instrução neste mundo, porque todo mundo está ocupado querendo lhe ensinar alguma coisa, isso foi tudo o que eu fiz na minha vida. Permanecer sem ter recebido instrução, não ser influenciado pelos pais, pela família, pela religião que está acontecendo à sua volta, a cultura que está acontecendo à sua volta, a educação que as pessoas estão forçando sobre você, apenas ser da forma que a criação pretende que você seja, simplesmente, veja, eu posso não me encaixar no meio universitário, mas eu estou bem, sabe? Apenas simplesmente da maneira que você nasceu, não confundindo sua inteligência com qualquer coisa em particular, seja sua nacionalidade, ou sua religião, ou sua raça, ou seu credo, ou sua família, ou qualquer tipo de identidade, ou gênero, ou o que quer que seja, simplesmente ser capaz de ver a sua vida apenas como um pedaço de vida, se a pessoa fizer isso, então você verá, a percepção explodirá de formas que não se imaginava ser possível. Por que o que é humano não é um estado estabelecido? É uma possibilidade, não é um estado fixo. Se essa possibilidade tiver que ser utilizada, há todo um sistema de entendimento que precisa acontecer, compreender o mecanismo de como esta vida funciona e o que podemos fazer com ela. Esse mecanismo, essa tecnologia, essa ciência, nos referimos como yoga. Não sei que tipo de coisa você está fazendo, mas em minha experiência nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia, muitas pessoas acreditam que o yoga começou na Califórnia. Sim. Conheci uma pessoa que seriamente acreditava que foi a Madonna quem iniciou o yoga. Sim. Então, esse mecanismo da vida é tão simples quanto isso. Tenho certeza que quase todos vocês carregam um instrumento, algum tipo de instrumento eletrônico, pelo menos um, telefone. quanto mais souberem sobre esse telefone, melhor poderão usá-lo, não é mesmo? Sim. Ano passado, as empresas de telefonia celular na Índia fizeram uma pesquisa. A Índia é o maior mercado em crescimento para telecomunicações no momento. todos os meses, adicionamos cerca de 5 milhões e meio de telefones celulares. Ok? Em um ano, cerca de 60 milhões de telefones celulares estão sendo adicionados ao serviço. Porque todo mundo tem 3, 4, 5 hoje em dia. Eles fizeram uma pesquisa... Esta é a segunda. Você nem leu a primeira. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 97% das pessoas estão usando apenas 7% da capacidade que existe em um telefone comum. Não estou falando do smartphone. Estou falando do telefone burro. No telefone comum, 97% das pessoas estão usando apenas 7% de seus recursos. Portanto, eles pensaram se removermos 90% dos componentes eletrônicos. Ainda assim, a maioria das pessoas nunca saberão. E podemos até dar a elas um desconto de 500 rupias. Elas ficarão felizes. Nós ficaremos felizes. Você sabe. Talvez eles já os tenham removido. Não sabemos. Somente se você tentar usar todas elas, todas as funções, então você perceberá que algo não está funcionando. Portanto, em um pequeno dispositivo, você está usando apenas 7%. Este é o dispositivo. Todo maldito dispositivo foi criado a partir deste. Em que porcentagem você acha que está usando este dispositivo? Apenas faça uma estimativa. Hã? Em que porcentagem? Dois? Cinco? Você está sendo muito generoso consigo mesmo. Está bem abaixo de 1%. Por quê? Para seu processo de sobrevivência. Para conduzir sua vida neste mundo material. Você não precisa nem de 1% do que isso representa. Este é capaz de perceber o cosmos inteiro. Se você o preparar adequadamente, se você o mantiver, é como uma antena. Se você o segurar na posição correta, ele poderá simplesmente captar tudo na existência. É apenas que estamos fazendo todo tipo de coisa com ele. Porque no momento, toda a nossa percepção da vida está limitada à natureza física da existência. O físico é como a casca da fruta. Não tem nenhum propósito em si. Nesse sentido, se você tem uma fruta, no momento que você come a fruta, a casca vai direto para a lixeira, não é? O físico, a casca, é somente uma embalagem. Somente porque a fruta é valiosa, a embalagem é importante. Neste momento, enquanto você está sentado aqui, este corpo é muito importante. Você precisa alimentar ele, você precisa vestir ele, você precisa enfeitar ele, você precisa mimar ele de muitas maneiras. Amanhã de manhã, este algo interior que você nunca experienciou, se ele desaparecer, ninguém vai querer se envolver com isto. Sim? Somente porque a fruta está dentro, a casca se tornou muito valiosa. Agora, yoga significa não somente torcer seu corpo, não é sobre ficar de cabeça para baixo, nem sobre prender sua respiração. Todas essas coisas, um artista de circo pode fazer melhor do que a maioria dos yoguis. Verdade. Sim ou não? Sim. Você não acha? Um artista de circo pode fazer muito melhor que a maioria dos yoguis, em termos de torcer o corpo, fazer isso, fazer aquilo, manter posições diferentes. Esse não é o propósito do yoga. Infelizmente, se você pronunciar a palavra yoga, as pessoas acham que você tem que ficar em alguma postura impossível. Yoga não é sobre posturas. Isso é apenas um aspecto minúsculo do yoga. Yoga significa que em sua experiência, tudo se tornou um. A palavra yoga significa união. O que é união? O que pode se unir a quê? Enquanto está sentado aqui, sua ideia, seu senso e sua experiência de quem você é são muito fortes. Você está aqui como um indivíduo. Mas o que? As árvores estão expirando neste momento. Você está inspirando. O que você está expirando, as árvores estão expirando. Ou, em outras palavras, metade de seu pulmão está pendurado lá. Sim ou não? Isso não se refere apenas à respiração. Hoje, a física moderna está provando que, enquanto está sentado aqui, cada partícula subatômica do seu corpo está em constante transação com tudo o que existe. Se essa transação parar, você deixará de existir. Portanto, yoga significa aprender através do experienciar. A ciência moderna está provando a você que toda a existência é apenas uma energia. As religiões do mundo têm clamado há muito tempo que Deus está em todo lugar. Se você diz que Deus está em todo lugar, ou você diz que tudo é uma energia, estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente? Deus está em todo lugar. Tudo é a mesma energia. Estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente? A mesma realidade. Só que um cientista nunca experienciou isso. Ele chegou a esse resultado por meio de deduções matemáticas. Uma pessoa religiosa não experienciou isso. Ela acredita nisso porque está escrito em algum lugar ou foi dito por alguém. Se você é cabeça dura e não está disposto a se contentar com deduções ou sistemas de crenças, então você se torna um yogi. Sim, se você é um cabeça muito dura, vai querer saber por si mesmo. Então você se torna um yogi. Você quer conhecer a união da existência. Você quer conhecer a unicidade do que é isso. Não crer nisso. Assim como você se você experimenta os cinco dedos de sua mão, se você puder experienciar tudo ao seu redor, então dizemos que você está em yoga. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia e todo mundo está a apenas um segundo de distância da informação e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares, então como moldar a nossa personalidade individual e preservar a nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora, você é uma atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário? Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara? Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. outro tipo de máscara. Mas, é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la? Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa? Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim, um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la, está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará preso dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa e você tem que agir de acordo com o que ela fala e talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser, isso vai ser notícia no país? Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles, às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, o seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa para lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles na maioria das vezes. porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindo, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas. Existem, a partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol e isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim? Hã? Hã? por causa do seu jogo de futebol. De repente, algo que você esqueceu completamente em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kaladipayatu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez três meses, mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra a expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84 está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial na seguinte, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta, ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito, muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo, o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então, é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo, então, por isso, ela está vibrantemente ativa. essa nova criação diminuiu e parou, então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória, nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras, 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente e você não pode vê-las em nenhum lugar, não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. E aí